E aí pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira Hoje eu tenho um assunto bem sério para falar para vocês E que vocês vejam esse vídeo até o final Para que venha estar cada vez mais aprimorando o conhecimento E cuidando melhor de suas aves Para que problemas como esse não se agravem E seja o causador de uma perda maior No número de galinhas grande Toda galinha quando ela tem algum problema Ela mostra sinais Basta você ter o treinamento O conhecimento para ficar de olho E ver o que cada sinal significa E é isso que eu quero trazer nesse vídeo para vocês Que é um dos maiores sinais Que a galinha está exatamente pedindo socorro E você nem está notando Uma galinha quando ela está com uma falta nutricional É muito comum você ver isso nas penas As penas sem brilho Ou quando ela está doente A falta nutricional também deixa aquelas penas arrepiadas Mas isso aí são sintomas São aparências mais simples Esse caso em específico É quando a galinha está pedindo desesperadamente ajuda Que é quando uma galinha chega a comer as próprias fezes Não só as galinhas Mas também pássaros e outras aves semelhantes Tem esse mesmo comportamento Como forma de pedir socorro Que a nutrição desse animal não está adequada E por que as galinhas fazem esse comportamento Elas têm esse comportamento de comer as fezes A galinha mesmo comendo ração Milho, enfim Se essa ração não tiver uma boa nutrição Não for uma ração balanceada Por mais que você alimente a galinha O organismo dela vai ter uma necessidade De X, de Y E quando a galinha vem comer das próprias fezes Pessoal É porque ela está em busca Do que está faltando no organismo E as fezes ainda tem resíduo Ainda tem proteína, tem vitamina, tem minerais Em baixa quantidade Mas tem ainda assim que foi descartado pelo organismo Ela vai lá bicar Comer esses resíduos Para tentar suprir aquela necessidade Que ela não está conseguindo Mesmo as fezes sendo restos Naquele gesto ainda tem como pegar Como recuperar alguma coisa Por isso que é um comportamento de desespero Não só das galinhas Mas de pássaros De peru, pavão Enfim, essas aves Geralmente tem esse comportamento Se você já dá uma ração para a sua galinha Não encontra de outra ração Ainda assim tem esse comportamento Dá um suplemento vitamino Dá um suplemento vitamino Para essas galinhas Trata com uma ração diferente Se você está fazendo a própria ração Tem algo errado nessa fórmula Que está fazendo com que as galinhas Venham ter esse comportamento Mas jamais deixe suas galinhas passarem por isso Porque se elas estão chegando ao ponto De comer as próprias fezes Vai beber ovo Vai bicar as outras Porque aqueles canhões de pena Que a gente chama canhão de pena Quando está nascendo Aquilo ali tem uma quantidade alta De proteína E alguns outros minerais Cálcio, por exemplo E vitaminas também Elas vão bicar Não por não gostar Daquela galinha específica Não por birra Digamos assim Mas por necessidade Então um problema Sempre vai estar Carretando ao outro Além de causar um estresse Extraordinário na ave Um estresse alto Que vai trazer muitos problemas Além de causar Problemas físicos na ave Vai causar baixa na produção As aves não vão engordar Se for a ave de corte Se for a ave de postura Não vão produzir bem Ou nem vão produzir Até que você venha Corrigir x erros Baixa O baixo brilho Na coloração das galinhas Também é um sintoma Só que é mais leve Porque até a ave Quando fica doente Por exemplo Ela tem essa falta de coloração Nas penas Justamente porque o organismo Não está conseguindo Absorver As proteínas minerais E as vitaminas Que o organismo precisa Ela está comendo Mas não está absorvendo Não está transmitindo Aquilo Para o seu organismo Então as penas Ficam sem brilho E eu explico isso Para vocês Em um outro vídeo Espero que esse vídeo Tenha ajudado Espero que venha Abrir os olhos De vocês Para que vocês venham Cada dia mais Aprimorar o conhecimento Que tem E cada dia mais Melhorar a sua criação Assim aumentando A chance De ter sucesso Na criação de galinhas Qualquer dúvida Deixa nos comentários Aproveita Se inscreve no canal Pois você vai sempre Ter acesso A vídeos como esse A todos vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser